Olá, estou de volta com mais uma videoaula para o Conectado Web. Nesta aula você vai aprender a atualizar o WordPress. No momento que eu estou gravando esse vídeo, a versão disponível é a 5.0, mas se tiver disponível a versão 5.0.1 ou até mesmo as versões 5.1, 5.2 e outras futuras versões do WordPress, você pode seguir a aula e fazer a atualização seguindo os passos que eu vou mostrar sem nenhum problema. Antes da gente fazer a atualização, eu quero passar para você os passos, algumas recomendações de segurança que eu fiz para você manter o seu sistema e o seu conteúdo seguro. Então, vamos lá. E o primeiro passo antes de você fazer a atualização do WordPress é você se certificar de que o seu site está funcionando, que o WordPress está sendo acessado e que não ocorre nenhum erro. Quando você se certificar disso, eu quero que você faça um backup completo do WordPress. Isso inclui, é claro, os arquivos do WordPress e o banco de dados. Se você não sabe como fazer esse backup, consulte o suporte do seu provedor de hospedagem, provavelmente eles vão passar para você um tutorial para você aprender a gerar esse arquivo de backup. Se você utiliza o cPanel, eu tenho um vídeo tutorial que eu mostro como fazer o backup completo do cPanel. É só você acessar, o link está disponível na descrição do vídeo e se você estiver assistindo pelo site, o link está disponível no post. O segundo passo é você fazer a desativação dos plugins no menu plugins do WordPress. Por que isso é importante? Quando você faz a atualização para uma nova versão do WordPress, neste caso nós vamos mudar da versão 4.9 para a versão 5.0, é possível que ocorra alguma incompatibilidade com algum plugin. Então, é muito importante que no momento da atualização todos os plugins estejam desativados. Depois, você pode ativar um por um e caso ocorra algum problema de incompatibilidade, vai ficar fácil para você identificar qual plugin ocasionou esse problema. Depois que você fizer o backup e desativar os plugins, é só você fazer a atualização normal do WordPress no menu atualizações. Uma vez que a atualização esteja finalizada com sucesso, é só você ativar individualmente cada um dos seus plugins. E se ocorrer algum erro, você pode manter esse plugin desativado e contatar o desenvolvedor para mais informações. Agora que você já sabe os passos, você sabe as recomendações, faça o backup e vamos seguir com a aula. Mão na massa então, vamos aprender? Eu acessei a área administrativa do WordPress, essa é uma instalação real, não é uma instalação de teste e nesse ponto você já precisa ter o backup completo do seu banco de dados e dos seus arquivos. Então, se você ainda não fez o backup, pausa o vídeo, faz o backup e depois você continua. Dando sequência à aula, primeiramente nós vamos navegar até o menu, plugins, plugins instalados. Aqui eu tenho uma visão geral de todos os plugins que estão instalados, ativos ou inativos na minha instalação. E aqui nesse primeiro checkbox, eu vou selecionar todos, aqui em ações em massa, eu vou clicar em desativar e depois aplicar. Com essa ação, eu desativo todos os plugins da minha instalação do WordPress. Pronto, todos os plugins estão desativados, agora eu já posso fazer a atualização do WordPress para a versão 5.0. Eu ressalto mais uma vez que essa versão do WordPress é a versão que traz o novo editor de posts, o editor Gutenberg. Se o seu tema não é compatível com esse editor, você vai precisar instalar um plugin para você ter o editor padrão de volta. Nesse vídeo eu não vou mostrar como instalar esse plugin, mas eu vou deixar um link na descrição do vídeo para você assistir e aprender como instalar o plugin. É muito simples, com 3 cliques você consegue fazer essa instalação. Continuando, agora sim nós vamos atualizar o WordPress para a versão 5.0. Então, eu vou no menu Painel, Atualizações e aqui eu já tenho a informação de que existe uma nova versão do WordPress, a versão 5.0. Caso aí na sua tela esteja aparecendo a versão 5.0.1 ou a 5.1, 5.2, não tem problema, faça do mesmo jeito. Primeiro o backup, desative os plugins, atualize o WordPress e depois ative plugin por plugin para você identificar caso ocorra algum erro ou incompatibilidade. Vamos clicar então no botão Atualizar agora. Pronto, o WordPress foi atualizado para a versão 5.0. Agora eu vou confirmar se o meu site está funcionando. Muito bom, está funcionando, posso até clicar aqui em um artigo. Muito bom, agora eu vou reativar os plugins para confirmar que está tudo funcionando. Vou voltar aqui na página de administração, novamente em plugins, plugins instalados. E aqui eu vou clicar em cada um dos plugins agora, não vou fazer aquela ação de ativar todos eles de uma vez. Então, primeiro vou aqui para o plugin AMP, vou ativar. Plugin ativado, vamos fazer um teste no site. Muito bem, não aconteceu nada. Novamente no plugin, é o Broken Link aqui, novamente. Está funcionando. E eu vou dar uma acelerada agora e fazer para os outros plugins. E é isso, eu fiz a atualização com segurança da última versão do WordPress, a versão 5.0. Caso o seu tema não seja compatível com essa versão, eu não recomendo que você deixe de fazer a atualização. Sempre mantenha o seu WordPress atualizado. Assim, você recebe também as atualizações e correções de segurança. E o que você pode fazer caso o seu tema não seja compatível? Como eu mencionei, você pode instalar o plugin Editor Clássico ou Classic Editor. Esse plugin vai trazer o editor padrão do WordPress de volta aí na sua área administrativa. Se você não sabe como fazer isso, é só você assistir o vídeo que eu vou deixar disponível na descrição do vídeo para você aprender a fazer a instalação desse plugin. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu comentário. Aproveite e deixe também o seu like. Isso ajuda muito na divulgação do nosso canal e no crescimento da nossa comunidade. é só você clicar nesse botãozinho para você deixar um like. Bons estudos para você. Muito obrigado pela sua audiência e tempo e até o próximo vídeo.